Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los e acompanhá-los em mais uma jornada, mais um momento de aprendizagem. E se vocês já estão prontos, se cuidando aí, cuidando da sua família, tomando todos os cuidados redobrados, então vocês estão bem e preparados aí para mais um momento de aprendizagem. Já pegaram o seu material, arrumaram o seu cantinho de estudos? Então vamos lá que a nossa aula vai começar. E a nossa aula de hoje é a aula de educação física, recomendada para o estágio 1, 2 e 3. Se você é de alguma dessas turmas, então vamos lá, pode chegar mais, porque essa é a nossa aula de hoje, é feita para você. Então, ela vai começar com aquela mensagem, aquela reflexão que nós temos sempre no início da nossa aula, para receber você, para dar um tempinho para quem está chegando agora, se acomodar aí no seu espaço e para a gente começar bem nossa aula, né? Sempre começar do modo positivo. Primeiro, nós vamos começar perguntar assim. Preencha a sua vida com experiências e não coisas. Tenha histórias para contar, ao invés de coisas para mostrar. Quem sabe você aí já é uma pessoa adulta, que já tem filhos ou que já tem netos, já percebeu como é legal quando a gente conta uma história para uma criança, né? Da nossa vida, ou conta quando a gente era criança, algo que a gente viveu e ela fica assim, ó, com os olhos brilhando, escutando nós contarmos nossas experiências. Ou quando a gente passa por alguma coisa, né? Pode ter sido boa ou ruim e a gente costuma dizer assim, é, pelo menos eu vou ter história para contar. E realmente, né? Ter essas experiências, essas histórias para contar é algo que nos enriquece, às vezes, mais até do que as coisas materiais, do que os bens materiais. É lógico que nós devemos lutar para conquistar os nossos sonhos e ter aquilo que nós queremos. Mas, muitas vezes, ter tantas coisas e objetos não vai preencher nossas vidas, tanto quanto as experiências que nós podemos acumular. Então, fica aí a dica, o pensamento, a reflexão de hoje, para você e para todos nós, não é? Nós temos histórias para contar. E muitas vezes, a gente olha para trás e fala assim, nossa, o tempo passou tão rápido. Eu nem vi, já passaram dez anos. Poxa, essa semana passou e eu nem percebi. Ontem era segunda-feira, hoje já é sexta, como assim? Isso acontece, os psicólogos explicam que isso acontece porque nós não estamos vivendo os momentos, não estamos construindo memórias dos momentos que nós estamos vivendo. Ou estamos passando o tempo muito preocupados com o futuro, com o passado e não estamos vivendo. Então, é sobre isso que eu estou falando agora, sobre viver os momentos e construir memórias. Isso é que nos enriquece. E aí, nós vamos perceber, vamos viver o tempo em que nós passamos. Então, olhamos para trás e vemos. Os dez anos que passaram, nós vivemos aqueles dez anos. E não simplesmente sobrevivemos e passamos por ele, sem memórias e sem registros daquilo que aconteceu. Então, vamos refletir sobre isso e continuar vivendo o presente, como já se diz, né? O presente que nós temos para vivê-los. Temos que desfrutar do presente que recebemos de cada dia. Mas vamos continuar na nossa aula de hoje, que é uma aula muito legal. Por quê? Primeiro, vamos lá para as suas perguntas iniciais. O que você sabe sobre esportes? Você é uma pessoa que conhece muito esportes, acompanha? Acompanha alguma pessoa que pratica esportes? Ou você mesmo pratica, gosta de praticar algum esporte? E aí? Algum esporte amador ou profissional que já tem, que precisa de equipamentos e você realmente se empenha em praticar, os treina? E aí, você é um praticante de esportes? E você gosta daqueles esportes de aventura que desafiam as habilidades das pessoas que os praticam? Esse tipo de esporte, você gosta? Você se identifica com esse tipo de esporte? E nesse caso aí, você prefere estar em contato com a natureza ou em meio à cidade? Então, essas perguntas aí já te dão uma dica do que nós vamos falar hoje. Mas vamos seguir em frente, porque ao longo da nossa aula, nós temos bastante assunto aí para conversarmos. Para começar, as práticas corporais de aventura. É o assunto que nós vamos falar hoje. Esse é um assunto que é bastante conhecido pelos educadores físicos, pelos profissionais de educação física. E é o nosso assunto da nossa aula de hoje, práticas corporais de aventura. São formas de experimentação, onde o praticante utiliza suas capacidades físicas para interagir com o ambiente desafiador. Então, o ambiente propõe os desafios e a pessoa que pratica vai utilizar suas capacidades físicas para interagir com esse ambiente, né? Nessas práticas corporais, nesses esportes. E aí, você já imagina que tipo de esporte pode utilizar essas capacidades físicas? E quais capacidades físicas são essas que a pessoa vai utilizar para interagir com esse ambiente? Mas eu utilizo minha capacidade física todo dia para andar, para ir para o trabalho, para limpar minha casa? Será mesmo? E você utiliza isso como uma forma de esporte? Porque o esporte é uma forma de lazer, né? Você está ali concentrado somente fazendo aquilo. É por isso que é exatamente a prática corporal. Você está utilizando todo o seu corpo, a sua mente, sua concentração e atenção naquela atividade. Então, vamos lá. Vamos conhecer agora quais são as capacidades físicas que são utilizadas para interagir com os desafios do ambiente nas práticas corporais de aventura. Força, óbvio, velocidade, flexibilidade, equilíbrio, resistência, agilidade, coordenação motora. Então, essas são as sete capacidades físicas que nós temos que desenvolver e utilizar para interagir com um ambiente desafiador. Então, se eu preciso pular, se eu preciso correr, escalar, subir em algo, se eu preciso ter agilidade em movimentar, mudar o meu corpo de posição, por exemplo, me desviar de algum objeto. Tudo isso, para tudo isso, eu preciso ter essas capacidades físicas. E é importante ressaltar a diferença entre velocidade e agilidade. Velocidade é fazer movimentos em um curto espaço de tempo. E agilidade é mudar a posição do seu corpo rápido e com precisão. É você executar o movimento rápido, mas com precisão, da forma correta. Porque a pessoa que tem velocidade, ela pode fazer aquele movimento rápido, mas não fazer da forma correta. Mas quem tem agilidade faz rápido, da forma correta e com harmonia. Não é uma coisa desengonçada, assim, que vai demonstrar que não tem harmonia. Então, tem que demonstrar harmonia. Da mesma forma, a força que nós já sabemos, que é flexibilidade, que nós também já sabemos, né, que é a capacidade de movimentar o seu corpo até o limite, equilíbrio, a resistência, que é conseguir durar bastante tempo ali fazendo aquelas atividades, a agilidade, que eu já falei, e a coordenação motora, que é conseguir executar os movimentos de uma forma coordenada. Ou seja, fazer os movimentos da forma correta, ter precisão em executar os seus movimentos do seu corpo, de acordo com aquilo que é necessário para fazer aquela atividade. Então, essas são as capacidades físicas que a pessoa deve ter, né, pode ter para executar as práticas corporais de aventura. Mas e aí, Prô, o que são essas práticas corporais de aventura? Que tipo de esporte é esse que é praticado? Até agora a senhora só está aí falando na teoria? Calma que nós vamos conhecer. Com certeza vocês já viram. Provavelmente alguns de vocês gostam, acompanham. E nós vamos conhecer um pouco mais dessas práticas corporais de aventura. E agora vamos ver a classificação delas. As práticas corporais de aventura, que pode ser também chamado pela sigla de PCA, se classificam de acordo com o ambiente em que acontecem. Podem ser práticas corporais de aventura na natureza. Então, a gente tem aqui o exemplo de uma pessoa que está andando, né, praticando ciclismo numa montanha, mountain bike. E nós temos também as práticas corporais de aventura urbana. E o cara também, né, a pessoa que está de bicicleta, né, utilizando o mesmo equipamento, o mesmo tipo de equipamento, só que na zona urbana. Ela está aqui na pista. Então, essas práticas corporais de aventura são aquelas práticas que a pessoa utiliza suas habilidades para interagir com os desafios do ambiente. Pode ser numa montanha muito alta ou numa pista no meio da cidade. Então, esses desafios que são oferecidos e com um perigo controlado, né, nas pesquisas também mostram isso, né, que são, que oferecem um perigo controlado. Não é uma coisa que tem um risco de morte e tal. Não, é uma ladeira, tem uma montanha, tem as pedras da montanha, ok. E aí, o ciclista vai ali passar por aquele local, mas ele pode utilizar as suas habilidades para superar aqueles desafios. Então, essas são as práticas corporais. Quando nós podemos utilizar nossas habilidades físicas, né, capacidades físicas para superar esses desafios. E isso se torna um esporte, né, a pessoa faz isso por lazer. E realmente é muito, muito interessante. O primeiro deles é na natureza. Que são as práticas corporais de aventura na natureza. Se caracterizam por explorar os desafios impostos pelo ambiente, pelo meio ambiente. Ou seja, ao ar livre. Como nós estamos vendo esses dois exemplos aqui. A escalada na montanha. Então, qual é o desafio? O desafio é subir a montanha. Ela não tem uma escada. Não tem escada rolante. Não tem o local para subir. Não tem degraus. Então, o desafio é justamente chegar lá no topo. E aí, explorar esses desafios ao ar livre, em contato com os elementos da natureza. E nesse caso aqui, o desafio é utilizar o equipamento para dominar o vento e voar ali, sobrevoar a cidade. Eu acho que ali é Rio de Janeiro, se eu não me engano. E sobrevoar ali a cidade do Rio de Janeiro. Então, nesse caso aí, as práticas corporais de aventura têm utilizado os próprios recursos da natureza, os próprios elementos da natureza, para entrar em contato com eles, dominá-los e praticar os seus esportes, superar os desafios que o próprio ambiente impõe. E aí nós podemos citar outras, como canoagem, como raft, aquelas que se colocam, tem um bote que vai descendo nas corredeiras. E várias outras que são no meio da natureza. Surf, que vai utilizar ali as... vai tentar superar ali a força das ondas. Essas são as práticas corporais de aventura na natureza. Já as práticas corporais de aventura urbana vão explorar os mesmos desafios. Escalar, sobrevoar, se locomover, pular, subir, enfim. Porém, em ambientes fechados ou, então, na paisagem de cimento, que é encontrada na zona urbana. No asfalto, em meio às casas, em meio aos prédios, numa pista construída para praticar aquele esporte, em meio à rua. E aí, quando nós pensamos nisso, nós temos aí o exemplo do skate, que é muito conhecido. É muito conhecido, muito praticado no país, principalmente agora, né? Depois que o Brasil ganhou medalha nas Olimpíadas com esse esporte, o skate. E ali foi exatamente isso, né? É uma pista montada somente para aquela prática daquele esporte. Não é algo que foi feito pela natureza, até mesmo porque o skate não teria como ser praticado na natureza. É um esporte que só pode ser praticado no ambiente urbano. Assim como o patins e também outros, né? O ciclismo com o BMX, aquela bicicleta que é minozinha. E, dentre outros, outros esportes. Então, essas são as práticas corporais. E elas são classificadas dessa forma. Ou pode ser na natureza, ou pode ser na... Pode ser urbana, quando é na zona urbana. O que diferencia elas aí é só o ambiente onde ela vai ser praticada. E agora nós vamos conhecer as aventuras, as práticas de aventura que existem na nossa cidade. As principais que eu consegui achar aí. É lógico que existem outras. E aí vocês podem ficar com essa atividade aí de procurarem outras atividades, práticas de aventura. Mas eu vou mostrar aqui algumas práticas de aventura que existem na nossa cidade. A primeira delas é o skate. O esporte foi inventado na Califórnia e caiu no gosto da juventude feirense. Não é? As pessoas que... Dizem que foi inventado por surfista, algum surfista, que aí pegou uma prancha e colocou as rodinhas na prancha. Existe essa história. Então foi inventado na Califórnia e caiu no gosto da juventude feirense. Os esportistas promovem encontros para os simpatizantes do esporte nas ruas da cidade. Principalmente na Avenida Getúlio Vargas. Onde tem ali na Praça de Alimentação, já tem uma pista de skate, né? Uma mini pista de skate, onde tem aqui os obstáculos, onde eles podem estar treinando as suas manobras. Eles têm as rampas, os obstáculos para eles treinarem as suas manobras e fazerem aqui a prática do seu esporte. Além disso, eles podem também fazer o rolê, como é chamado, pelas ruas da cidade. E é um grupo que é bastante organizado e está bastante ativo na cidade, porque eles conseguiram, junto ao governo municipal, promover a construção da nova pista de skate no parque da cidade. Então tem essa pista de skate, que é antiga, né? E era pequena, eles consideraram pequena. E foram junto ao governo municipal promover a construção da nova pista de skate, que fica lá no parque da cidade. Essa aqui agora tem a piscina, tem outros tipos de rampa, onde eles podem treinar outras manobras. E quem sabe agora incentivar algum esportista, algum skatista, a ir para as Olimpíadas, quem sabe, já que agora o skate é um esporte olímpico, né? Uma prática de aventura urbana que se tornou um esporte olímpico. O patins é um esporte que, desde 2012, vem ganhando notoriedade em Feira de Santana. Os patinadores fazem passeios pelas ruas da cidade, especialmente na Avenida Noide Serqueira, que tem sido um local para a prática de esportes. Eles se reúnem normalmente aos sábados, lá na Avenida Noide Serqueira, e aí também são um grupo organizado e promovem eventos, estão participando de eventos, participam da caminhada do 7 de setembro, aquele desfile do 7 de setembro. Essa aqui é uma foto antiga, gente, de antes da pandemia, né? Porque o pessoal aqui está todo junto. E, desde 2012, vem esse esporte ganhando espaço aqui na nossa cidade. E é sempre praticado assim na Avenida Noide Serqueira e em outras avenidas que têm sido construídas. também se aproximando de parcerias com o governo municipal e com empresas privadas para promover a prática do seu esporte. E olha só quem aparece ali. O grupo tem uma página chamada Patins FSA Oficial, onde divulga as notícias sobre o esporte na cidade. também estão em busca de quadras e outros locais cobertos onde possam praticar o seu esporte. E eu sou suspeita para falar, né? Porque é um esporte que eu pratico. É praticar, mas estou bem enferrujada. E tenho fotos para provar. E realmente é um esporte onde nós temos que utilizar nossas habilidades, principalmente o equilíbrio, a flexibilidade, a força, para vencer esses desafios, né? Precisamos ter essa velocidade, estar ali na... dentre os... no asfalto. E tem algumas pessoas que também fazem manobras. Existem vários tipos de práticas que podem ser feitas aí também dentre o Patins. Lógico que sempre com toda a segurança que é necessária para que não haja os acidentes. Voo livre é a nossa próxima prática de aventura. E que aventura em voar pelos céus da nossa cidade. Em Feira de Santana existe a Associação Feirense de Voo Livre, a FEVL, que desde 2018 abriu acesso à rampa de decolagem e vem capacitando a comunidade para a geração dessa atividade esportiva, possibilitando a realização de voos de asa delta e parapente, prezando sempre pela segurança do voo livre. Então, essas fotos foram tiradas do site. E elas têm algumas pistas, né? Administram aí as pistas de voo livre. A primeira é a rampa da Zeta Pororocas, que está localizada a seis quilômetros depois da entrada do distrito de Maria Quitéria. E pela BR-116 Norte, após o povoado Pé de Serra. Então, seguindo aí por esse estrado, você chega nessa rampa. E a outra rampa fica também na região metropolitana de Feira, mas em Conceição da Feira. E essa rampa apresenta um visual muito bonito do lago da represa Pedra do Cavalo. E é o voo mais perto para a que vem de Salvador. Ciclismo. Andar de bicicleta deixou de ser apenas uma forma de locomoção e passou a ser um esporte muito praticado como forma de lazer. E esse esporte pode ser praticado tanto na zona urbana, como nós estamos vendo aqui, né? Em uma avenida da cidade. Quanto na zona rural, onde há muitas trilhas. Então, o ciclismo também é um esporte de aventura, né? Uma prática de aventura que pode ser tanto urbana quanto rural. E também está crescendo bastante essa prática aqui na nossa cidade, né? Se eu não me engano, tem mais de 40 grupos de ciclistas aqui em nossa cidade. E segundo o site Blog da Feira, algumas trilhas são, né? Tem mais de 30 trilhas na zona rural. E algumas delas são a trilha Anel da Serra, indo até São José das Itapororocas e faz a volta pela Pé de Serra, que é no município vizinho. Cachoeira do Tibiri, perto de Afligidos, em São Gonçalo dos Campos. Pedal noturno para Humildes, que é muito popular agora por conta da chuva, o que ele é 100% por asfalto ou calçamento. Então, esse aí já é mais urbano. Volta de Cabaceiros do Paraguaçu. São 130 quilômetros, passando pela Balsa e voltando por Santo Estevão. Essa aí já é mais longa, né? Para quem já está acostumado a andar de bike. Trilha Psicopata, passando, saindo da Pedreira, Rio Branco, e até próximo a Bom Fim de Feira e voltando por Ipuaçu. Agora, por que será que tem esse nome? Deve ser algo muito exaustivo, né? Muito longa. É a trilha mais longa. E o Pedal Anguera, que é pela Estrada do Feijão. Então, essas são as trilhas da zona rural. Algumas trilhas na zona rural de Feira de Santana. Agora, é com você. Hoje, você conheceu as práticas corporais de aventura e a sua classificação entre urbana e na natureza. E também conheceu algumas práticas de aventura que existem em Feira de Santana. É lógico que existem outras. E qual deles que você mais se identificou? Ficou com vontade de praticar algum deles? Ou você conhece mais algum esporte de aventura que é praticado em nossa cidade? Pesquise sobre isso. Converse em sala com seus colegas e com seus professores. Um abraço para você. Fica com Deus. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.